Salve, salve galera, tudo certo? Eu sou o professor Joia, professor formador de biologia do Prevup e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas pra vocês na hora de responder as questões do Enem, tá? Primeira dica, gente, que você tem que entender na hora de responder as questões do Enem é definir a temática da questão, ou seja, qual o assunto que aquela questão está tratando depois de definida essa temática, procura qual o conteúdo de biologia que vai te ajudar a responder essa questão em seguida, grifa os conceitos que aparecem no texto, lá na pergunta e etc não deixe de grifar os conceitos porque os conceitos são muito importantes para a biologia e por fim, gente, analise as alternativas, às vezes o elaborador coloca uma alternativa muito absurda que não tem nada a ver e que geralmente não é a resposta correta é aquela alternativa que sobressai das outras com essas dicas eu tenho certeza que vocês vão ter um cuidado maior na hora de responder não só as questões do Enem de biologia, mas também das outras matérias sucesso chat